Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai te dar uma dica sobre como abordar Olha que palavra bonita, é abordar a cauda do seu cavalo, não é chegar no rabo, tá vendo como é que tem que falar bonito? Então vamos lá, chegar no rabo, vamos lá! Como abordar a cauda do seu cavalo, o povo tá rindo atrás dali, por isso que eu tô rindo. Primeiro lugar, seu cavalo precisa saber que você tá aqui, então eu preciso chamar ele, Kiss, vem cá, tô aqui, tá? Pode comer à vontade, como é que você fala isso? Passa a mão no seu cavalo, se posicione, vem passando a mão, ele tá vendo que eu tô aqui. O risco de pegar na cauda é coice, você sabe disso, eu também sei, todo mundo que mexe com o cavalo. Então olha como é que eu trabalho, eu me posiciono aqui, ó, e pego a cauda dele aqui. Claro que ele é domado, ele é treinado, ele já tem seis anos de idade, num potrinho chucro, recém domado ou domando, eu vou ter que trabalhar isso com muita calma. E nós gravamos um vídeo sobre coice, depois você olha aí, ou ele já entrou ou ele vai entrar, tá? Aí no nosso canal. Mas eu pego sempre aqui, lateral, olha, tá vendo? Eu não venho aqui, ó, tá? Porque aqui o coice vem. Normalmente os cavalos não dão coice assim, eles dão coice assim. Então, aqui do lado eu tô mais garantido de trabalhar. Se eu preciso desfiar, eu venho aqui e começo a trabalhar. Ele tá sujão assim porque ele acabou de sair do piquete e foi trabalhar um pouquinho e rolou e tal. Então, por isso que ele tá assim, ó. Já tô aproveitando, tô dando uma limpada aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas ó, olha onde eu tô. Ó, e não é o certo ele estar pastando comigo mexendo. O certo é você tá com ele amarradinho, bonitinho. Eu só fiz aqui porque a gente aproveitou que ele chegou do trabalho, ó, e eu tô mexendo aqui. E na verdade, às vezes seu cavalo tá assim, você tá mexendo aqui, não tem problema. Mas saiba que se você vai desfiar uma cauda, talalá, né? Ó, ele tá indo embora, me levando aqui, mas tudo bem agora. Mas o certo é eu tirar ele, amarrar e fazer as coisas, vamos dizer, com mais segurança. Nos cavalos que eu conheço e confio, às vezes você tá em um lugar que não tem onde amarrar, você trabalha aqui. Chegou pra fazer uma cavalgada, chegou numa prova, tá tendo que segurar o cavalo aqui, você faz isso, tá? É muito importante, vem aqui, muito importante você tomar cuidado com a distância que você trabalha aqui. Então, se eu tô aqui e vou mexer aqui, né? Não precisa ficar colado no cavalo, mas também não fique aqui, porque senão ele ganha esse espaço de garupa e pode, às vezes, no susto, te dar um coice. Tá legal? Como abordar a cauda. Fechou? Se você gostou, curte, compartilha. Convida os seus amigos aí pra se inscrever no nosso canal. Facebook, Instagram, as redes sociais, nosso site, o ccavalo.com.br, a nossa plataforma de cursos online, cursos.ccavalo.com.br. Tem muita coisa legal lá. E, obviamente, os cursos práticos que você pode fazer em turma, na nossa agenda ou na sua agenda, sozinho, com os nossos instrutores, comigo, com quem você quiser. No tema que você quiser. Fechou? Tchau!